É possível até dizer que o Código consolidou um chamado regime de precedentes, ou seja, nós passamos a ter no sistema brasileiro, ou a dar uma maior importância, aquilo que os tribunais superiores consolidam como opinião definitiva, nos chamados recursos repetitivos. Então nós idealizamos um precedente, de modo que esse enunciado que foi fruto de alguma coisa que se consolidou com o passar do tempo nos tribunais, passa a ser uma orientação obrigatória para todos os outros juízes e, portanto, a gente otimiza o sistema de justiça, valoriza a eficácia das decisões, dá uma certa segurança jurídica. Então, na verdade, eu acho que o Código veio a consolidar isso que começou numa emenda constitucional lá em 2004, criando um mecanismo de dar maior segurança à justiça para acabar com aquele jogo de sorte e azar, de que um ganha, o outro perde. Então a gente cria esse mecanismo. Os nomes podem atrapalhar um pouquinho porque a gente pode ficar com má impressões, dependendo do nome que se dê. Padronização fica com uma impressão de engessamento. É, de fato, uma padronização. Há uma série de critérios, de requisitos, não é uma coisa que vai se proliferar enormemente, portanto, há alguma segurança de que isso não vai impedir um certo respiro do Poder Judiciário, mas é, de fato, uma certa padronização. Então, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça e, eventualmente, os tribunais locais, eles podem formalizar, então, jurisprudência segura, uniforme e isso orientar os julgadores próximos a se basearem por esses julgamentos anteriores, dando na população uma certeza de ganho ou de perda, evitando até demandas aventureiras, porque se eu sei que já a orientação é contra a minha pretensão, eu nem entro com a ação. Se não tivesse essa orientação, aqueles que não teriam direito entram com a ação, é mais tribunal, mais ação, mais demanda e eu acho que isso valoriza um pouco o Poder Judiciário. Eu sempre tive que, comigo, no meu pensamento, nos meus projetos, desde quando eu fui presidente da Associação Desvogado Santos, quando eu fui diretor da ASP em São Paulo, não dá para trabalhar, não dá para exercer a profissão, não dá para exercer como operador de direitos sem você estar devidamente atualizado, sejam em seminários, palestras avulsas, aperfeiçoamento dos estudos, não dá. É impossível você, o advogado, ficar hoje alheio a isso, à margem do conhecimento que sai todo dia, que nós temos hoje na nossa sociedade e o advogado tem que estar sempre, sempre atualizado. O advogado, ele precisa estar sempre conectado com tudo que há em termos de inovação. Não dá porque você não pode ficar parado no tempo. Eu fiz questão, quando eu era presidente e diretor, de trazer cursos sempre, independente se era a Semana da Justiça, independente se era em homenagem ao Dia da Justiça. O aluno tem que ser reciclado o ano inteiro. E, infelizmente, às vezes a nossa cidade não tem essa acolhida. A nossa cidade, às vezes, os estudantes, eles não percebem a importância que é até para o aperfeiçoamento deles e para auxiliá-los no curso deles de direito. Independente se a faculdade é boa, se é uma faculdade categorizada ou não. Então, é muito importante este evento hoje, mesmo que não fosse o Dia da Justiça, que não fosse. Este evento tinha que ser realizado porque é, sim, de extrema importância e relevância para o operador de direito, inclusive os seus juízes de direito e os seus membros do Ministério Público e os advogados. Nós temos que estar acompanhando, não podemos ser refratários a essas inovações, você não pode ser refratário a essas novidades no mundo, porque se nós temos novidades na medicina, na informática, nas comunicações, também temos o direito. E nós não podemos ficar à margem desse avanço tecnológico para o direito. Uma carência muito grande da advocacia por essa justiça que é tão esperada e tão honrada por nós e que por isso que todos nós fizemos a faculdade. A seleção dos palestrantes que nós buscamos trazer para esse congresso visava exatamente colocar o dia a dia do advogado com seleção, por exemplo, da usucapião extrajudicial em função da extrajudicialidade ser uma forma de ganho mais rápido de dinheiro e os demais, por exemplo, admissibilidade de recurso especial extraordinário, porque a inadmissibilidade, essa é a regra, a nova lei de abuso de autoridade, o time sharing, a lei de distrato, são todos os temas que povoarão aí 2020 do advogado. Dessa vez a gente buscou a prática, o 2020, o 2020 diferente, o 2020 buscando novos horizontes, com honorários, um auferimento de honorários mais rápido para o advogado. Essa foi a pauta realmente desse nosso simpósio. O lugar é uma enorme satisfação, sempre uma satisfação renovada retornar a essa casa, na verdade ainda mais com um convite formulado pela doutora Ângela, do rumite, estando aladeado de bons amigos, doutor Ricardo Dippe ontem que fez a abertura, hoje doutor Manuel Pacheco Dias Marcelino, outro caro amigo, outra referência, vamos dizer, na minha vida. Bem, o código ele realmente traz alguns desafios, alguns desafios. Eu acho que talvez o maior dele seja realmente exortar, vamos dizer, todos os operadores, ou cooperadores, vamos dizer, do direito, para a busca realmente de um resultado efetivo. O maior chamamento que o código faz, conclamar, vamos dizer, a advocacia, a magistratura, para que busquem, vamos dizer, em conjunto, um trabalho, com uma equipe de trabalho, realmente, a busca da solução justa para o caso concreto. Há alguns mecanismos novos, um deles, aliás, o professor Sérgio Marques está abordando, exatamente nesse momento, que é uma introdução, talvez, um sistema de precedentes, que já havia, em certa medida, no código anterior, mas que vem com todo o peso, não é, no atual código, exatamente um sistema que busca priorizar, vamos dizer, ou exatamente, ou colocar como referência, como paradigma, as decisões das chamadas cortes de superposição, o Supremo Tribunal Federal e o STJ, no sentido de se buscar, vamos dizer, um... No fundo, o que sempre foi uma grita da sociedade, não é, que é a previsibilidade das decisões judiciais, não é? Aquela jurisprudência lotérica, que dependendo, vamos dizer, da VAR ou da Câmara, não, o desfecho poderia ser outro, não é? Isso realmente um se afeiçoa, mas, vamos dizer, numa sociedade, vamos dizer, dinâmica, numa sociedade de massa, em que há muitas questões idênticas, e que, por isso mesmo, a bem da própria isonomia, deveriam merecer soluções iguais. Então, o código, na verdade, ele se vale de alguns instrumentos, buscando exatamente a introdução no nosso sistema, exatamente, desse sistema de precedentes. E é isso, porque, de certa medida, o professor Sérgio está abordando, e eu, na minha área aí, que foi me atribuída, não é, dos recursos excepcionais, um recurso especial extraordinário, eu também vou procurar trazer alguns dos desafios aí, que estão sendo colocados aí, que estão sendo colocados para os operadores do direito. O sistema de precedentes, ele procura homogeneizar, vamos dizer, o tratamento dispensado a casos idênticos. Acho que o nosso grande desafio vai ser, exatamente, a identificação dos casos idênticos, porque nem todos os casos são idênticos. Há casos que, como você mencionou, possuem algumas particularidades que vão levar a ter um tratamento distinto, diverso, exatamente do que firmado, vamos dizer, nesses precedentes. Eu acho que esse é o grande desafio, estabelecer essas hipóteses de distinção, que exige, realmente, uma análise acurada, vamos dizer, do caso concreto. É muito importante que as pessoas que não têm formação jurídica saibam que há dois tipos de honorários advocatícios. Aqueles honorários que o cliente contrata com o advogado, para que o advogado trabalhe, que são os honorários contratuais. E há, de outro lado, os honorários sucumbenciais, que são pagos pela outra parte, quando esta outra parte é derrotada no processo. E estes cabem também ao advogado. Então, o advogado, ele tem dúplice remuneração. Honorários contratuais pagos pelo seu cliente e honorários sucumbenciais pagos pela parte contrária, quando derrotada. Como fosse um caráter sancionatório, um caráter punitivo por a outra parte haver dado causa ao processo e haver sido derrotada. O que é importante que o cliente saiba é que convivem essas duas formas de remuneração. E os honorários contratuais são pagos por ele, cliente, e os sucumbenciais se agregam a esse valor em prol do advogado. E essa é uma confusão muito comum na vida prática, porque o cliente imagina que os honorários sucumbenciais deverão ser pagos a ele como reembolso. E não é assim que funciona. No fim das contas, o advogado, quando ele precifica a sua remuneração, ele leva em conta tanto os contratuais quanto os sucumbenciais, de modo que, muitas vezes, os honorários contratuais são menores, são mais singelos, mais, digamos, comedidos, justamente porque os honorários sucumbenciais são também uma remuneração do advogado. Então, não pode existir essa percepção de que há uma demasia nos honorários sucumbenciais. E o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe um tratamento muito didático aos honorários sucumbenciais, atendendo a um reclamo muito antigo da advocacia. De fato, agora, o nosso novo CPC contém um tratamento didático bem minucioso e amplo de várias questões que não eram resolvidas pelo Código anterior. Então, me parece que, nesse aspecto, andou muito bem o CPC e nós estamos falando de algo que diz respeito à própria sobrevivência do advogado, honorários que têm natureza alimentar. Então, já em boa hora, veio esse tratamento legislativo excelente do novo CPC. sobre os... Música 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 Música